Oh, 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 Valdo Chalega na pedra fez uma reunião Esse grande fazendeiro reúne seus companheiros Quer ajudar os vaqueiros porque tem bom coração Valdo Chalega na pedra fez uma reunião O neto de Lorecim mandou que eu dissesse assim Mas fale nesse gordinho no irmão de doutor Paulão Valdo Chalega na pedra fez uma reunião Esses homens têm valor, são nossos patrocinadores Paulão, irmão de doutor, doutor, irmão de Paulão Valdo Chalega na pedra fez uma reunião Valdo é capitalista, admiro e repentista Sua fazenda administra por qualidade e ação Valdo Chalega na pedra fez uma reunião Valdo é rico e tem dinheiro, posso encarar os boieiros Na profissão de vaqueiro honra sua profissão Valdo Chalega na pedra fez uma reunião Valdo eu peço pra tu, diga a Sibirino mandou Que ajude o Zé Carumbu, que não se arrepende não Valdo Chalega na pedra fez uma reunião O Valdo é meu camarada, lhe botei nessa toada Escute o rei da estrada, que tem sessenta verão Valdo Chalega na pedra fez uma reunião Valdo Chalega na pedra fez uma reunião Mas em Valdo eu boto fé, eu vou dizer porque é Se ele gosta de mulher, isso não é defeito não Valdo Chalega na pedra fez uma reunião Mas Valdo disse pro povo, ô mulher eu mato e morro Se eu renascer de novo, quero morrer de paixão Valdo Chalega na pedra fez uma reunião Valdo Chalega na pedra fez uma reunião Vem te vi sabia, sou o herói do sertão Valdo Chalega na pedra fez uma reunião Quando eu parar de cantar, minha carreira encerrar Meu nome eu quero beijar Nas partes da gravação Inscreva-se e não perca os próximos vídeos